MCS Contabilidade para o seu negócio, profissionais qualificados, atendimento com suporte via telefone e suporte online, tudo para facilitar em maior comodidade para melhor atendê-lo, tranquilidade e praticidade é assim. MCS Contabilidade, Avenida Bernardo Saião, 2884, telefone 3464 4749, em Guaraí, Tocantins. Como é bonito ver os pássaros cantando, o inverno anunciando, alegrando toda a terra. A chuva caindo, molhando a poeira do chão, rigando a plantação, fertilizando a terra. E tudo isso é motivo de alegria, até inspira poesia, dentro do que se vê. Pois o caboclo entoma a canção, olhando a plantação, já na hora de colher. É isso aí amigos telespectadores da TV Guará, hoje nós estamos aqui honrados por estar em Tupirano, nós estamos aqui no bar Delícias do Bairro, da nossa amiga Iridã e do Tota. E estamos aqui com os garotos da Tupi, que vai brilhantar o nosso programa, cantando para a gente hoje. Boa tarde, Valmerson. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E aí, o que você está achando aí da TV Guará, aqui em Tupirano? Está muito bom, mostrando muito talento aqui. Tem bastante talento na cidade. É isso aí, vamos divulgar esse talento para todo o Brasil, com fé em Deus, na história parecida. Boa tarde, Hernandes. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. E aí, como é que estão as coisas? Tá bom. Agora você pegou mais longe da cabeça do negócio aí, né? É isso aí. Nós estamos aqui para gravar o programa, que vai ao ar domingo, das 11h30 às 12h30, pelas ondas da TV Guará, www.ncstvguará.com, programa do João Grilo. Com vocês, eles, os garotos da Tupi. Baladeiro, cachaceiro, porroseiro, perigueteiro. Batizade. Batizade, sempre congestionado, fim de semana. Não fico parado, se tiver balada eu vou. Eu vou, eu vou, se não tiver, eu corro atrás. Boa, boa, fazza, é bom demais. Chega o fim de semana, se não tiver mais Raparigueira eu sou, eu já tentei mudar Mas aonde eu vou, tem mulher querendo amar Raparigueira eu sou, cê sabe como é A carne é fraca, não aguento ver mulher Senhor, senhor! Balapeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro Bate zap, sempre congestionado Fim de semana, não fico parado Se tiver balada eu vou, eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra, pós, é bom demais Chega o fim de semana, se não tiver mais Raparigueira eu sou, eu já tentei mudar Mas aonde eu vou, tem mulher querendo amar Raparigueira eu sou, cê sabe como é A carne é fraca, não aguento ver mulher É isso aí, que bom, parabéns pra vocês Muito bom, gostei da música Só faltou uma coisa, vocês baterem palmas pros rapazes É mesmo assim E daqui um pouquinho a gente vai ter uma entrevista com a Nubia Miranda Secretária de Cultura e Educação E a subsecretária Daqui um pouquinho nós vamos ouvir mais uma música com os meninos Cê quer mandar um recado aí pra alguém? Um abraço pra sua namorada, pra esposa Cê é casado, solteiro ou tico-tico no fubá? Solteiro Solteiro Não é tico-tico não? Não é não Eita, tá fraco E tu? Solteiro Olha A mulherada se cuida Porque os rapazes são solteiros Boa pinta Vai cantar mais o que pra nós agora? Cor de bombom Cor de bombom Esse é assim Liguei pra te dizer Que vai anoitecer Que eu preciso de você A noite vai chegar Estrelas vão brilhar E a gente vai se amar E se eu te ouvir por telefone assim não dá Eu preciso te sentir, te tocar Preciso te dizer Que pra não te perder Eu faço tudo por você Seu senhor Seu lar de te tocar é tão bom Que a limaurena é cor de bombom Confesso que eu te amo por Deus Que quero muito mais do que eu Alguém mais nos encontrei Que eu nasci como a mina do amor Você tem a idade que eu Eu dou no seu bracer do amor Seu lar de te tocar é tão bom Que a limaurena é cor de bombom Confesso que eu te amo por Deus Que quero muito mais do que eu Alguém mais nos encontrei Eu nasci como a mina do amor Você tem a idade que eu Eu dou no seu bracer do amor Alô, João Grilo Alô, João Grilo, tem o bracinho A noite vai chegar Estrelas vão brilhar E a gente vai se amar E só que eu fico telefone assim não dá Eu preciso te sentir, te tocar Preciso te dizer Que pra não te perder Eu faço tudo por você Sua, senhor! O olhar de te tocar é tão bom A limaurena é cor de bombom Confesso que eu te amo por Deus Que eu quero muito mais do que eu Alguém mais nos encontrei Eu nasci como a mina do amor Você tem a idade que eu Eu dou no seu bracer do amor O olhar de te tocar é tão bom A limaurena é cor de bombom Confesso que eu te amo por Deus Que eu quero muito mais do que eu Alguém mais nos encontrei Eu nasci como a mina do amor Você tem a idade que eu Eu dou no seu bracer do amor É só o garoto do Tupi ao vivo, bora! Cadê o barulho? Quem gostou faz barulho! É! É os garotos da Tupi Não é da rádio Tupi nem da TV Tupi não É os garotos da Tupirama A cidade mais amada do Tocantins Eu gostaria de saber de você A agenda de show de vocês daqui 2017 Como é que tá? É, tá um pouco parado Mas dava aí Eu fiquei sabendo que amanhã Vocês vão cantar na Estação da Serra É verdade Juntamente com a área noeira Mas tamo lá Você sabe a história do área noeira? Não, conheço não Então vou te contar Não pode contar no ar não, né, Ádio? Ou pode? Pode, você não quer Olha, é um prazer estar com vocês Vocês não tem programação pro ano, né? Quem quiser contratar vocês Qual que é o telefone que liga? Pode entrar em contato no 8458-9672 639-8458-9672 639-8458-9672 Não se esqueça Os garotos da Tupi São garotos que estão começando E precisam do nosso apoio Da nossa ajuda Então quem tiver um evento por aí É só ligar pra eles Ou ligar pra mim Que eu vendo show e ganho metade Tá bom? Garotos da Tupi E o meu telefone É 98465-0877 Quero agradecer vocês Por ter nos convidado pra vir aqui Especialmente você E a secretária de Cultura Por ter nos convidado pra vir participar aqui Gravar o programa aqui em Tupirama Nosso muito obrigado E eu quero agradecer mais uma vez O apoio aí da secretária O apoio do prefeito Nosso amigo Natan Doutor Natan Muito obrigado Muito obrigado a comunidade O pessoal que tá aí presente Obrigado por vocês estarem aqui Eu queria que vocês viessem mais pra perto aqui Mas o Tota tapou nas mesas Lá do outro lado da rua Nunca ouvi um cabo igual esse Tota Ei Tota E nosso muito obrigado Uma boa tarde pra vocês Um bom domingo E daqui a pouco tem forró Na estação da Serra Forrozão da melhor idade Todo mundo convidado pra participar E a gente vai tomar um cafezinho E volta já, já Podem despedir dos nossos patrocinadores Queria agradecer ao João Grilo E todos os telespectadores da TV Guará E desejar um 2017 cheio de paz Amor e saúde pra todos Pra todos e a todas Boa tarde a todos Também eu quero agradecer Aos telespectadores da TV Guará E aí João Grilo E Anivaldo Júnior E agradecer também pela oportunidade Que tá dando aqui pra nós E o último Feliz 2017 pra todos É isso aí galera Uma boa tarde né E a gente vai pro café E volta daqui a pouquinho Com a Núbia Miranda E com a Dilma Moreira E o você